Hoje a nossa aula vai ser sobre a levedura cervejeira. Então, no nosso assunto de hoje sobre a levedura cervejeira, nada mais é importante do que começar falando sobre o que é uma levedura. Se a gente for considerar todos os seres vivos que existem na natureza, de uma forma bem simples, nós tentamos agrupar esses seres vivos em cinco reinos. Então, nós temos o reino monera, onde a gente coloca todas as bactérias e as cianobactérias, as algas azuis. Depois nós temos o reino protista, onde nós colocamos os protozoários e as algas. Depois nós temos um reino chamado funge. Esse reino funge é onde nós colocamos todos os fungos, todos os cogumelos, bolores, mofo, até micose de pele. Esse é o reino onde a levedura está inserida. Além desse, nós temos mais dois reinos, que são os mais conhecidos, né? Que são o reino animal, que tem todos os animais, e o reino vegetal, onde nós temos todos os vegetais. Bom, então hoje nós vamos falar de levedura. A levedura, então, ela pertence a um reino junto com todos os outros fungos. Ela tem uma característica de ser unicelular. Então, a levedura, ela é um ser que só tem uma célula, uma célula comum. Uma célula comum, ela tem basicamente um citoplasma, uma membrana, né? Uma membrana que delimita a área celular do ambiente. Aqui dentro tem um citoplasma bem viscoso, com todos os micro-órgãos, né? Que a gente chama de organelas da célula, para ela funcionar. E existe uma área nuclear. Essa área nuclear, delimitada por uma membrana, que a gente chama de carioteca, ou membrana do núcleo, aqui dentro nós temos um material genético. Então, é uma célula comum, basicamente, parecida com muitas outras células existentes nos outros seres vivos. Como ela é, a levedura é um ser vivo, ela tem necessidades básicas de sobrevivência. Então, ela precisa, como é, se alimentar, ela precisa se reproduzir para perpetuar a espécie. Então, esta célula, basicamente, ela faz tudo o que uma célula normal faz. Ela tem a função de alimentação, ela se alimenta, e ela também se reproduz. Quando qualquer célula, ela realiza suas funções, então aqui vocês estão vendo que ela está realizando umas funções vitais, comum, né, de alimentar, reproduzir, né? A gente diz que essa célula, ela funciona, ela está funcionando. Normalmente, a gente, o termo funcionar, a gente não é muito utilizado. A gente diz que ela metaboliza. Então, o termo metabolismo, a gente podia, de uma forma bem genérica, dizer que é o funcionamento da célula. Então, quando uma célula, também aqui no caso a levedura, né, que também é uma célula, ela funciona, ela metaboliza, ela faz isso para quê? Para sobreviver. Com isso, ela vai produzir tudo o que é necessário para ela. Então, nesse metabolismo, nesse funcionamento, ela faz, ela gera os seus produtos. Como qualquer célula de qualquer ser vivo. Então, ela vai produzir novas organelas, ela vai produzir determinados hormônios, enzimas, ela vai produzir também lixo. Toda célula no seu metabolismo, além dos produtos que a gente chama de positivos, né, para a vida dela, ela também gera resíduos. Esses resíduos gerados pelo metabolismo da levedura, eles podem, no caso da produção cervejeira, especificamente, eles podem ser considerados, então, positivos ou negativos para a nossa produção. Aí é que está o grande lance. A gente saber tirar dessa levedura os aspectos positivos para ela enriquecer a nossa cerveja e tentar evitar os negativos. Então, basicamente, é isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. Então, dando continuidade à nossa levedura cervejeira, nós vamos falar um pouquinho como ela se alimenta. Qualquer ser vivo tem uma necessidade de se alimentar. Se a gente falar, ah, uma planta se alimenta? Sim, uma planta se alimenta de forma muito diferente dos animais. Por exemplo, a planta, ela converte a luz do sol, quer dizer, ela vai pegar água, gás carbônico e luz solar e vai transformar no seu alimento, basicamente, a glicose. Então, ela utiliza uma fonte de matéria-prima disponível no ambiente muito diferente dos animais, ela faz uma fotossíntese. Já os animais precisam comer, colocar o alimento dentro do corpo para poder digerir, quebrar esse alimento em pedaços menores para que as células do corpo utilizem. Então, a gente diz que as plantas são autótrofas e, alto, produz sozinha o seu próprio alimento e os animais são heterótrofos. Eles precisam obter no ambiente o seu alimento para converter na energia necessária para a sobrevivência desse ser. Os fungos, eles trabalham também de uma forma parecida com os animais, porque eles também são heterótrofos. Nenhum fungo faz fotossíntese. Então, ele precisa obter do ambiente o seu alimento e converter esse alimento naquilo que pode ser utilizável pela célula. Então, a gente diz, de uma forma bem simples, a gente pegar esses seres heterótrofos. que quer um ser heterótrofos. Ser heterótrofos são aqueles que precisam obter o alimento no ambiente. Se a gente pegar, por exemplo, um animal, de uma forma bem genérica, para vocês entenderem isso, O animal, se a gente pegar o animal representado por essa bola aqui, o animal precisa pegar o alimento do ambiente, colocar o alimento dentro do corpo, é o que a gente faz quando engole algum tipo de alimento. E converter esse alimento em nutrientes dentro do corpo. Isso a gente chama de digestão. Então, os animais fazem basicamente isso. Eles pegam o alimento, colocam o alimento dentro do corpo, a ação enzimática atua, transformam essas macromoléculas do alimento em micromoléculas, que são os nutrientes que vão para as células desses animais. Agora, se a gente pegar o fungo, que no caso aqui vai ser a nossa levedura, como exemplo, a levedura é unicelular. Então, está aqui a célula da levedura. Ela vai obter também o alimento no ambiente, só que de uma forma diferente. O alimento está aqui no ambiente. Ela vai fazer o seguinte. Ela vai liberar enzimas sobre esse alimento. Vai ocorrer essa transformação do alimento em nutrientes. fora da célula. E depois, esses nutrientes vão ser absorvidos para o metabolismo, o funcionamento da levedura. Então, é uma forma diferente, mas sempre usando o alimento disponível no ambiente. Bom, por isso que a gente diz que nos animais e também nos protozoários, eles são heterótrofos cor ingestão. estão ingerindo o alimento. Já os fungos, eles são heterótrofos por absorção. O que que é isso? Eles estão apenas absorvendo os nutrientes, porque todo o processo de digestão ocorre fora da célula. Então, é um processo diferente de obtenção de energia. Então, é desse jeito que o fungo vai obter o seu alimento. Mas não para por aí. Bem, o que que nós temos que discutir em relação a isso aqui? Aguarda um momentinho. Bom, vocês sabem que a nossa levedura, ela precisa dos açúcares fermentáveis que a gente deixa no mosto. Essa é a base para a gente fornecer o alimento para ela. Então, a nossa levedura, ela é uma levedura, é um organismo unicelular da espécie, como vocês já sabem. Sacaronices serivizi. Essa sacaronice serivizi, que é a espécie, ela é a mesma sacaronice que a gente encontra em qualquer pacotinho desses de levedura eio, que a gente usa. Depois nós vamos discutir a variabilidade genética disso. Bom, essa levedura, ela vai ser colocada no nosso mosto. Então, a gente pega o mosto. O que que é o mosto? Lembrando para vocês, é aquele chá que a gente prepara fazendo a braçagem dos grãos que a gente usa para fazer a cerveja. Então, esse mosto são os açúcares fermentáveis que a gente tirou do amídala dos grãos. A gente fez essa conversão durante a braçagem e obteve um caldo, que é o mosto. Esse caldo tem o que a gente chama de açúcares fermentáveis. Esses açúcares fermentáveis é o alimento da levedura. O que que a gente faz com esse mosto? A gente faz para obter a cerveja, que é o objetivo nosso. Quem vai fazer essa conversão é a levedura. Bom, a levedura, então, ela vai fazer o que para transformar esse mosto em cerveja? Vai metabolizar. Vai metabolizar. Vai funcionar. E, como vocês já sabem, toda vez que um organismo metaboliza, uma célula metaboliza, ela vai gerar, com isso, produtos e resíduos. esses produtos que nós queremos, eles vão incorporar a nossa cerveja. Eles vão ser incorporados à nossa cerveja como determinados o sabor da cerveja, os aromas da cerveja são obtidos nesse resíduo aqui, nesses produtos aqui. E esses resíduos, eles podem ser positivos. Quando eles são positivos, eles completam a nossa cerveja. E quando são negativos por algum problema ou de forma natural de determinada levedura, elas precisam ser evitadas. Bom, por isso que nós temos essa variedade de leveduras disponíveis. Cada uma vai ter um perfil de produto e um perfil de resíduo. Então, muitas vezes, a gente não entende, pensa que quando a gente fala o S05, uma S04, uma Notchram, qualquer levedura, por isso que eu estou usando como exemplo, a gente pensa que são leveduras diferentes. Na realidade, elas não são leveduras diferentes, são da mesma espécie. O que nós temos ali é uma seleção de variabilidade, porque elas são variáveis e são trabalhadas em laboratórios para ter uma população clone, uma população igual para que tenha um resultado esperado. isso vocês podem ter uma ideia considerando a população humana. Na população humana, a gente tem indivíduos diferentes. Se vocês pensarem bem, se vocês olharem ao lado de vocês, vocês vão ver que cada indivíduo tem uma característica única. Esses indivíduos podem ter dons diferentes. dentro da espécie humana tem, por exemplo, um indivíduo que ele é extremamente resistente ao sol, outros são extremamente resistentes ao frio, outros são resistentes a determinadas doenças e outros não. Então, essa variabilidade genética na nossa população, a gente considera isso através, a gente obtém isso através da reprodução. as leveduras, quando elas estão soltas, elas também têm essa variabilidade. Agora, se eu pego uma levedura, uma população de levedura e seleciono daquela população um determinado grupo, consigo extrair um indivíduo que tem uma capacidade muito boa, por exemplo, para fermentar e ser neutra, aí eu vou replicar essa levedura de um jeito assexuado para não ter uma variabilidade genética considerável e aí eu vou ter uma população todas parecidas com aquela. Então, por isso que a gente tem o S05, o S04, a Nodin e vai. Essas leveduras, elas são trabalhadas em laboratórios para garantir um perfil comum e não ter uma grande variabilidade genética. Então, a nossa levedura, ela tem o papel apenas de se alimentar por enquanto. Ela pega os açúcares fermentáveis que estão disponíveis no meio, jogam determinadas enzimas, digerem o que for necessário, quando tem glicose ela só absorve e aí metaboliza. nesse metabolismo que a gente considera muitas vezes fazendo uma fermentação, essa fermentação gera gás carbônico e gera também o álcool que é residual. Então, a levedura, ela trabalha num processo de digestão um pouco diferente, fazendo esse processo de fermentação que é o objetivo que a gente quer para chegar na cerveja. Então, como vocês viram, qualquer ser vivo precisa se alimentar para poder sobreviver. A sobrevivência, ela está relacionada à perpetuação da espécie e essa perpetuação da espécie vem com o processo de reprodução. O nosso foco aqui não são os fungos, que os fungos são todos heterótrofos por ingestão. A levedura é uma célula fermentadora que vai utilizar os açúcares disponíveis no meio num processo de fermentação para a produção do gás carbônico e do álcool que vai estar contido na nossa cerveja. Então, os seres vivos eles precisam se reproduzir para perpetuar a espécie. a levedura em particular ela faz um processo de reprodução curiosa. Então, vamos agora tratar as leveduras. Esse processo de reprodução das leveduras não é muito comum em todos os fungos. Eu vou tratar da levedura que é o nosso sufoco. Então, a levedura nós temos então um mosto. Esse mosto é onde nós temos os açúcares fermentáveis. esses açúcares fermentáveis é que são alimento da levedura. Então, a levedura quando ela é colocada nesse meio ela é colocada aqui a ação da levedura ela começa imediatamente imagine vocês chegando num local cheio de alimento. A primeira coisa que a gente faz é o reconhecimento. Ela chega lançada nesse local e quando ela se depara com essa fartura de alimento ela começa a se reproduzir. então ela começa a fazer uma reprodução assexuada. O que é essa reprodução assexuada? Ela vai simplesmente gerando brotos a levedura está aqui então ela vai fazer o que? Uma reprodução assexuada. Então aqui está a levedura ela vai gerando brotos e cada broto que ela vai gerando vai se soltando e tornando novas leveduras. Bem cada broto vira uma nova levedura. Com isso ela vai multiplicando o número de indivíduos o número de levedura e aumentando o número dessa levedura na população. Geralmente aqui são todos clones porque está ocorrendo reprodução assexuada. O material genético dessa original vai ser mantido no material genético das leveduras filhas. Lógico que podem ocorrer durante os processos de replicação do material genético pequenos erros que nós chamamos pode ser erros gênicos genes apenas trocando pode ser um erro cromossômico de inversão deleção de partes de um cromossomo até a forma do cromossomo como pode inclusive trocar aumentar e diminuir o número de cromossomos que existe na levedura. Mas isso é mais raro quando a reprodução é assexuada porque não existe a mistura de material genético de duas leveduras diferentes. Ela apenas está fazendo cópia dela. É como se fizesse um clone da gente pegar essas nossas células e fizesse um clone. com isso ela vai aumentar muito o número de células. Gente pensem comigo ela fazendo essa reprodução assexuada que vocês estão vendo aqui ela para poder fazer essas células filhas ela precisa ter matéria prima fontes de matéria prima importantíssimas para ela fazer cópia dela porque como é que ela vai fazer esses brotos gerando esses clones se ela não tiver matéria prima suficiente para montar toda essa estrutura? Então ela vai metabolizar. Ela vai funcionar. E toda vez que tem metabolismo a gente gera produtos e gera resíduos. então durante essa reprodução assexuada intensa é a hora que a gente pode ter na cerveja vários produtos negativos em relação a odores aromas doenças e isso a gente pode evitar de várias maneiras que não é o momento agora da gente falar disso né mas a reprodução assexuada é onde a gente tem esse padrão então no início 24 varia muito dependendo da temperatura da quantidade de açúcar disponível elas ficam fazendo essas reproduções em torno de basicamente reprodução porque a fermentação também já começa em torno de 24 36 horas até 48 horas essas reproduções são bem incentivadas não quer dizer que depois disso não tem reprodução tem mas vai diminuindo muito enquanto a fermentação vai aumentando então ela começa o primeiro passo dela é fazer essa reprodução assexuada bem tensa para aumentar a população de levedura bem tem açúcares aí ela começa o próximo passo é fazer a fermentação nessa fermentação que a levedura faz utilizando esses açúcares ela vai basicamente pegar esse mostro rico em açúcar e vai produzir a nossa cerveja com isso ela vai liberar nesse processo o gás carbônico e o álcool esse gás carbônico normalmente ele é eliminado naquelas bolinhas que saem durante a fermentação e o álcool ele é incorporado na bebida lógico se você tiver um fermentador pressurizado que não deixa esse gás carbônico sair ele sob pressão ali dentro ele só tem uma solução se dissolver no líquido e aí a gente chama isso de carbonatação gerando gás da cerveja é uma forma que a gente faz quando a gente termina a cerveja a gente vai botar gás nela se a gente tiver um local já pressurizado isso já pode ser até de forma natural essa incorporação do gás bom então ela começa a fermentar produzindo isso aqui porque tem o que alimento enquanto tiver alimento ela vai fazendo esse processo só que em determinado momento vocês sabem que os açúcares fermentáveis eles são limitados dependendo da receita pode ter muito pode ter pouco então quando o açúcar disponível no mosto começa a cair então começa a cair os açúcares fermentáveis o que que acontece a população de levedura começa a perceber que começa a faltar alimento então ela não vai continuar consumindo aquela velocidade toda que ela estava no início por isso que a fermentação no início ela é bem vigorosa e depois vai reduzindo porque quando ocorre essa queda de açúcares as leveduras elas começam a parar o processo então ela vai 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 acontecendo um processo de dormência quer dizer vai acontecendo aqui primeiro uma baixa do metabolismo e uma dormência essa dormência ela tem de ir para o fundo gerar aquela lama embora algumas leveduras vão ficar em suspensão ainda tentando comer o resto daquele açúcar disponível ali quando ocorre essa baixa de metabolismo ela começa a baixar o metabolismo algumas tentam fazer e fazem uma reprodução sexuada para que essa reprodução sexuada com a liberação de esporos que são até resistentes para tentar gerar formas ela não sabe o que está acontecendo ela só sabe que o ambiente está ficando ruim para ela então ela começa a fazer reprodução sexuada porque com a reprodução sexuada ela consegue gerar variabilidade então com essa reprodução sexuada variabilidade essa variabilidade na levedura considerando o processo evolutivo ela é importante para que algumas alguns indivíduos desta população que era por enquanto tudo igual porque estava vindo de reprodução assexuada nessa variabilidade possam surgir indivíduos diferentes esses indivíduos diferentes eles são importantes porque tendo a variabilidade alguns desses que são diferentes possam resistir a esse ambiente que não está ficando bom isso é uma tentativa de se preservar essa espécie então no nosso processo de reprodução que acontece durante o processo de fermentação no início ela percebe o ambiente está tudo bom ela só faz cópia dela assexuada já começa o processo de fermentação quando falta o alimento ela tende a dormir e faz uma reprodução sexuada para tentar gerar variabilidade e ter alguns indivíduos diferentes que possam resistir àquele ambiente então sintetizando aqui uma coisa eu nem estava pensando em fazer isso aqui não agora me deu uma ideia olha só se eu pegar um gráfico aqui dias e aqui função estou inventando aqui quando a gente começa o processo que é o zero a o rosa esse giz rosa que vai ser reprodução a levedura ela não quando a gente coloca ela ali ela ainda não está se reproduzindo ela sai do saquinho né então ela começa a se reproduzir atinge o máximo eu estou falando reprodução assexuada e depois tende a ir caindo o processo porque está faltando alimento então isso aqui é a reprodução assexuada nesse processo de reprodução assexuada ele começa aqui também no momento zero a fermentação já vem e ela começa a aumentar a fermentação e também tende a cair isso aqui fermentação então observe que a reprodução assexuada ela tende a ser antes da fermentação máximo da fermentação e logo ela começa a acelerar e para antes a fermentação continua um pouco e depois tende a parar quando isso está acontecendo nesse processo aqui a reprodução assexuada ela tende a dar uma pequena elevada aqui lógico que eu estou chutando esses dados aqui para vocês entenderem apenas como que funciona a função das coisas durante o processo de fermentação então gente colocou no mosto replicou depois fermenta reprodução assexuada estou falando não quer dizer que uma coisa começa só quando a outra acaba não é tudo em conjunto ali é quando uma tem maior função durante o processo de fermentação então vocês viram que a levedura ela precisa comer ela precisa se reproduzir que é o processo que vai acontecendo durante a nossa fermentação para essa fermentação acontecer de uma forma natural e de uma forma controlada e viável para produzir a cerveja que a gente quer nós temos que ter um mosto bem elaborado um mosto com bastante alimento para essa levedura depois nós vamos precisar ter uma temperatura temperatura de ação essa temperatura de ação ela varia muito de acordo com o nosso objetivo nós podemos ter durante esse processo além do mosto temperatura de ação nós temos que ter um número viável de levedura e ainda podemos considerar nesse mosto a densidade do mosto vou botar aqui embaixo o mosto é ter o açúcar em cima e a densidade do mosto agora que vocês já entenderam um pouquinho como é que funciona esse processo vamos imaginar eu tenho mosto mas eu não tenho a temperatura adequada vocês teram ideia esse ano nós tivemos pela primeira vez em muitos anos durante o processo de fermentação a nossa temperatura ambiental aqui de Vitória que é uma coisa rara ficou abaixo da temperatura de nossa fermentação que a gente queria em torno de 18 19 graus a noite estava fazendo 15 14 aqui esses últimos dias então a temperatura estava a nossa geladeira aqui programada para o nosso calor aqui ela só controla para refrigerar nós não temos nada para aquecer aqui até temos se a gente quisesse mas nós não estávamos contando com isso então observa como é que a temperatura ela é importante por quê vamos entender a gente a gente não qualquer organismo ele funciona bem dentro de uma ligeira uma variação de temperatura eu vou tentar mostrar para vocês um exemplo prático vocês pegam um prato de comida arroz feijão bife batata frita legumes prato de comida esse prato de comida ele foi cozido foi trabalhado está ali prontinho vocês pegam façam dois pratos de comida iguais pegue um deixe em cima do fogão pegue outro coloque na geladeira então eu estou forçando a barra isso no ambiente quente o ambiente tem que estar quente eu estou forçando a barra de deixar o mesmo alimento em um ambiente quente e um sob um ambiente frio um no ambiente outro dentro da geladeira o que vai acontecer os dois tem bactéria a bactéria foi adquirida no processo de manipulação durante o ambiente ninguém fica sem essas bactérias então o que acontece aquele prato que ficou ali no ambiente ele está em uma temperatura elevada e consequentemente as bactérias vão ser estimuladas a trabalhar porque a temperatura está adequada para ela se reproduzir e para ela se alimentar daquele alimento e vai acabar estragando azedando o nosso alimento e até fungos também podem aparecer aquela que ficou na geladeira de acordo porque ficou com a temperatura mais baixa as mesmas bactérias que estavam aqui do lado de fora elas ficam lentas porque a temperatura baixa o metabolismo e aí ela vai estragar mais devagar durando um longo período esse alimento na geladeira não quer dizer que não vai estragar na geladeira estraga também só que demora mais por isso que a gente usa a geladeira para conservar alimentos então a temperatura de ação ela a gente pode dizer que ela aumenta quando ela é alta ela aumenta o metabolismo então alta aumenta o metabolismo e quando ela é baixa ela reduz ela reduz o metabolismo então se vocês vão fazer uma fermentação a 20 graus a levedura tende a trabalhar mais rápido do que ela a 15 graus então a fermentação se vocês pegarem a mesma levedura mesmo mosto botar nessas duas temperaturas vocês vão ver que a fermentação vai ser diferente e isso a gente vem aprendendo que usar essa técnica a gente vai fazer o que? para obter resíduos e produtos de forma diferente na nossa cerveja então com isso aqui considerando aqui só o metabolismo da levedura nós podemos trabalhar essa levedura de forma diferente se a gente trabalha ela numa temperatura mais baixa ela é lenta ela gera menos resíduos desagradáveis mas quando ela trabalha em temperaturas altas ela vai ser mais rápida vai gerar mais resíduos aí entra um lance legal as pessoas falam assim, as leveduras Kivike gente, Kivike é a mesma levedura é uma Saccharomyces cerevisi aí o pessoal mas ela 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 fermenta a temperatura ambiente há o S05 também a S04 a Nó também se dá a temperatura ambiente para elas vão ser rápidas só que elas sendo muito rápidas elas geram resíduos que a gente não quer na cerveja a Kivike tende a não deixar esses resíduos a diferença é essa eu já fiz experimentos com isso se alguém quiser é só entrar lá no mundo Kivike .com e ver eu deixei o S05 e uma Kivike no ambiente as duas fermentaram igual só que a Kivike ficou neutra e o S05 ficou cheio de aromas e sabores que não ficou legal na cerveja bom então o metabolismo está relacionado a temperatura que você vai fazer a sua cerveja cada pacotinho ela diz o perfil aonde ela trabalha bem né outra coisa é esse número viável de leveduras bem a levedura é um ser vivo gente quando a gente pega aquele pacotinho ou líquida ali dentro tem células vivas e células mortas quanto mais tempo uma levedura fica dentro do pacotinho ou dentro do frasco ela vai morrendo e a gente chama isso de viabilidade dela ou vitalidade dela viabilidade é quando ela se torna viável para poder fermentar e vitalidade é quanto as células vivas tem ali então imagine você pegar um fermento que já está muito velho e pegar esse fermento jogar no seu mosto você vai ter ali dentro células vivas de um número menor do que você estava esperando consequentemente o que a levedura que está viva ali vai fazer chegou numa pouca quantidade de levedura em muito alimento ela vai começar a se reproduzir violentamente para tentar colocar uma população de leveduras capaz de digerir aquele alimento que está disponível com isso cara o metabolismo vai lá para cima e ela pode gerar odores e aromas na cerveja que não eram esperados e isso a gente pode denominar de estresse da levedura quando ela trabalha no metabolismo acima daquilo programado para ela então a viabilidade e a vitalidade também colabora com isso infelizmente o cervejeiro caseiro não tem o que fazer porque você pega o pacotinho e usa você vai ficar contando célula viável naquele pacotinho não conselho pegou um pacotinho numa loja de insumos põe na geladeira porque abaixa o metabolismo e as bichinhas vão ficar mais quietinhas aí tende a morrer menos e outra usar a levedura dentro do prazo de validade dela quanto mais próxima do vencimento menos células viáveis tem ali só que os laboratórios dão uma margem de segurança para esse número de células tanto que ninguém ainda em lugar nenhum aí que eu converso chega a um número viável de células para uma fermentação alguns falam 5 bilhões outros falam 6 bilhões é porque é muito difícil estabelecer esses padrões bom e a outra é a densidade do mosto quando a gente tem um mosto com muito açúcar quando a gente faz a OG lá em cima aí nós temos o processo seguinte tem muito alimento eu vou pegar um pacotinho vou colocar lá vai dar a mesma coisa porque esse pacotinho o número de células ali ele tem que ser específico por exemplo é um pacotinho para vamos botar 30 litros de cerveja mas esse 30 litros de cerveja tem que dar dentro de uma densidade média que varia até 60 1.060 vamos chutar aqui quando você faz uma cerveja com alta densidade por exemplo a cerveja com 1.080 1.075 várias cervejas utilizam esse padrão esse pacotinho ele vai ter um número de células insuficiente para fermentar aquele tanto de açúcar aí o que vai acontecer com a levedura pode entrar em estresse e gerar produtos não desejados ou não fermentar adequadamente essa cerveja ela paralisar a fermentação porque não foi suficiente então ela entra em estresse e dorme então a gente tem que fazer sempre uma ponderação primeiro se você vai usar um pacotinho de levedura e ele fala assim um pacote para 30 litros eu sempre calculo entre 20 e 25 litros um pacotinho com alta densidade eu dobro esse é um padrão que eu uso sem cálculo sem nada porque isso é muito complexo para o cervejeiro caseiro bom então nós temos o mostro tem que ter açúcar fermentado a temperatura de ação é fundamental para que a levedura trabalhe bem por isso que as cervejas lagres elas tendem a levar mais tempo fermentando porque ela vai trabalhar numa temperatura mais baixa é número viável de leveduras e a densidade do mostro todos esses fatores intervêm no metabolismo da levedura e consequentemente no produto final que é a nossa cerveja bem um outro questionamento que a gente sempre tem aqui é eu posso usar aquela lama que eu acabei de fazer uma fermentação para fermentar outra cerveja reutilizar a levedura claro claro que pode então aquela lama que vocês que sobra no balde ela não é muito indicada a gente usar aquela lama quando a gente tem uma a gente acaba de fazer uma cerveja com muito lúpulo porque o lúpulo vai ficar ali no meio e ele pode atrapalhar a próxima cerveja com determinados aromas sabores gramíneos depende cada caso é um caso mas quando você tem uma levedura que você trabalhou numa cerveja mais simples vocês podem ou você fez uma lúpulada vai fazer outra lúpulada é legal até reaproveitar só que algumas coisas tem que ficar na mente das pessoas o que que acontece vamos lá você está fazendo a cerveja aí você tem o mosto o mosto tem muito açúcar aí quando a gente coloca a levedura aqui o que que a levedura faz em primeira mão reprodução assexuada aí vai fazer cópia por isso que a gente põe um pouquinho e vira aquele lamão lá embaixo bom aí cai reduz né os açúcares aí o que que vai acontecer quando a fermentação vai finalizando ela entra ela começa a fazer uma reprodução sexuada sexuada e cai em dormência nessa dormência é o que a gente chama de lama que vai pro fundo só que nessa lama tem leveduras mortas e tem leveduras que estão dormindo muitas morrem a gente consegue com a experiência em quando a gente trabalha com fermentador cônicos transparentes a gente consegue visualizar aonde está a levedura de maior saúde é aquela levedura que não está muito embaixo nem está muito em cima ela está no meio geralmente e ela é mais branca ela é mais clara bem mais clara uma fica com uma tonalidade meio beige e a levedura boa é uma levedura que fica bem branquinha ali no meio dá pra ver isso quando a gente ganha uma certa experiência então essa lama ela tem passou por um processo de reprodução sexuada o que a reprodução sexuada faz? variabilidade então com essa variabilidade toda vez que a gente faz uma reprodução sexuada essa variabilidade não é intensa ela acontece ela acontece então naquela lama eu não tenho mais as cepas puras mas eu tenho a maior quantidade de cepas puras eu tenho ali algumas que passaram por um processo e estão um pouquinho diferente daquelas originais então se você pega essa lama e faz uma segunda cerveja a variedade a variedade ela é insignificante pra se mostrar diferente na próxima fermentação só que cada fermentação que você fizer você vai gerar mais reprodução sexuada e mais variabilidade então a cada reutilização de lama você tem a chance de ter uma população bem diversa que não vai funcionar e boa primeira pode gente não quer dizer que vai porque a variabilidade vai acontecer e pode ser até pra melhor não tem que ser ruim né pode acontecer então a gente eu já fiz aqui algumas vezes reaproveitamento de levedura e conversando com muitos muitas pessoas que fazem isso eles recomendam fazer no máximo no máximo três vezes até cinco vezes mas tem gente que faz dez vezes tá e dá tudo normal tudo bem naquele naquela fermentação ali a variabilidade não tá sendo tão expressiva ela tá acontecendo mas os indivíduos variantes que estão surgindo não são tão diferentes no processo do que aqueles originais mas pode acontecer e aí a gente tem uma cerveja totalmente diferente daquela original bem como que eu sei se um se um fermento é puro ou se ele já tem variabilidade você não vai saber né porque se você pegar uma levedura o S05 e a S04 pegar uma notch uma que vai e botar um microscópio você não consegue diferenciá-las elas são a mesma espécie não dá pra diferenciar elas só trabalham de forma diferente bem então como que os laboratórios conseguem ter essas cepas puras é um processo complexo isso aqui de neofilização calma é um processo extremamente complexo mas eles fazem o seguinte eles trabalham fazendo reproduções assexuadas tentando manter e eles tem um banco de leveduras que fornecem essas matrizes para gerar naquelas cepas uma quantidade de células clones lógico que pode ter pequenas variantes ali só que a quantidade de indivíduos é pequena é pra aquela fermentação e se fizer de novo pode surgir novas variantes essas puras é porque a maior quantidade de células que estão ali elas tendem a ser iguais bom e as variabilidades de onde vem vem da reprodução sexuada então toda vez que eu passo por uma fermentação eu posso no final da fermentação ter essa reprodução sexuada e gerar essas variantes que elas podem ser por bem ou por mal na nossa cerveja isso fica ao acaso ao processo da evolução bem dando continuidade ao nosso assunto que é a ação da levedura nossa levedura cervejeira o cervejeiro caseiro ele tende a fazer a carbonatação da sua cerveja em prime fazendo um prime que é uma seria uma fermentação dentro da garrafa né então como é que isso funciona vocês sabem que quando vocês colocam o líquido vocês acabaram de ferver de fazer a sua cerveja já fermentou já maturou agora vocês querem botar essa cerveja que já está pronta dentro da garrafa e quer gerar o gás carbônico bom existem vários métodos de fazer esse prime muita gente vai pegando saquinho por saquinho de açúcar e jogando ali dentro depois coloca o líquido eu não gosto de fazer desse jeito lógico me desculpem quem não concorda comigo porque isso é muito pessoal eu gosto de fazer o seguinte eu depois que eu estou com a minha cerveja pronta ela fica dentro de um balde esse balde tem a torneirinha essas torneirinhas comuns que a gente tem de cerveja aí eu coloco minha cerveja aqui dentro no balde eu já sei quanto de cerveja tem no balde porque eu já me di já fiz uma graduação no balde com água eu vou colocando um litro vou sabendo quantos litros tem ali vou marcando então marcou ali eu já sei quantos litros de cerveja tá aqui aí eu vou preparar um o alimento pra levedura porque aqui nessa cerveja tem leveduras em suspensão ainda ativas aí eu vou dar um pouquinho de alimento pra elas pra elas trabalhar um pouquinho mas sem trabalhar demais pra não gerar muito gás e pra também não modificar minha cerveja porque aí elas estariam comendo os açúcares fermentados que estariam ali disponíveis que eu acabei de ceder pra elas aí eu pego uma panela essa panela eu coloco aí eu vou medir por exemplo se aqui dentro tem 20 litros de cerveja dependendo da receita o prime varia um pouco mas vamos pegar por exemplo um valor médio eu pego por exemplo vou fazer 6 gramas de açúcar por litro então 6 vezes 12 6 vezes 20 vai ser igual 120 gramas de açúcar aí eu vou botar 120 gramas de açúcar aqui coloco esses 120 gramas de açúcar aqui e completo com água mesmo volume que tem o açúcar ponho de água e levo isso ao fogo o fogo no fogão ele vai ajudar a dissolver os grãos o granulado de açúcar dissolver na água então ele vai deixar isso aqui bem homogêneo não vai sobrar muitos resíduos que muitas vezes fica na garrafa quando a gente coloca o salzinho balança muito balança ali dentro mas muitos açúcares precipitam não se dissolvendo totalmente no líquido aqui você fazendo esse açúcar invertido que é chamado de açúcar invertido ele fica meio caramelo assim clarinho aí ele dissolveu deixa uns três minutos fervendo ali levanta uma fervura aí ele quente mesmo eu jogo ele aqui bom agora que eu jogo esse açúcar invertido aqui que é o alimento dessas leveduras que estão aqui eu misturo um pouco isso aqui para poder homogenizar distribuir bem isso na cerveja espera um pouquinho porque essa homogenização ela não é imediata ela precisa ela existe é um choque térmico e ela precisa se acomodar para poder distribuir bem esse açúcar esse açúcar invertido na cerveja que está no balde depois eu dou mais uma pequena misturada e aí começo a envazar minhas garrafas aqui uma garrafa aí envasei minha garrafa é muito interessante vocês eu gosto de dar a dica de vocês envasarem e colocarem líquido só até o início do gargalo por quê? porque agora aqui dentro vai começar uma fermentação é uma fermentação pequena e vai gerar aqui dentro gás que é o objetivo gerar o gás na garrafa e ele precisa desse espaço aqui entre o líquido e a tampinha para esse gás ter uma válvula de escape se você enche muito a sua cerveja ele não tem para onde dilatar para onde escapar parte desse gás e aí a garrafa tende pode estourar e é uma bomba não é legal não já aconteceu comigo por sinal tudo já aconteceu comigo e não é muito agradável virar essas bombas aí e aí a gente espera o quê? a gente espera de 10 a 15 dias para que essa fermentação aconteça e termine essa fermentação por isso que quando a gente faz prime no fundo da garrafa fica um resíduozinho fica uma laminha essa laminha são as leveduras que dormiram e foram para o fundo bom agora a gente tem um probleminha muita gente faz o prime e espera assim 10 dias para a cerveja ficar pronta aí o cara abre a primeira cerveja não carbo na tua direito né aí a gente sempre fala falhas podem acontecer qual é a falha? tampinha que vazou garrafa trincada isso pode acontecer mas não é comum isso aí a pessoa abre não carbo na tua direito gente depende muito do ambiente da temperatura dessa fermentação e algumas leveduras são mais preguiçosas que outras mesmo então dá mais um tempinho né para ela terminar essa carbonatação se você deixa fazer essa essa carbonatação em um ambiente muito quente pode até estourar a garrafa se você deixa o local muito frio pode retardar a carbonatação então a gente tem um prazo tem gente que consegue com 4 5 dias já está carbonatado tem gente que precisa de mais de 15 dias para estar carbonatado então dê um tempinho para a cerveja chegar ao ponto dela né ou aconteceu algum problema porque isso não é normal não carbonatado bom galera eu só queria falar um pouquinho de levedura de uma forma bem natural e tentando evitar muitos termos científicos muitos termos biológicos para que vocês pudessem entender de uma forma prática é lógico que para a gente falar desses um processo muito simples pequenos erros acontecem biológicos porque eu não estou dando aula para um curso de biologia então eu corro esse risco sei dos riscos e alguns errinhos são apenas para deixar esse conteúdo de uma forma mais clara para vocês obrigado pela vocês terem assistido e terem aqui comigo essa paciência de assistir e deixa aí os comentários críticas perguntas para a gente obrigado Marcelo